E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente começar a nossa série de vantagens de cada um dos canais. E eu vou começar pelas vantagens da B2W nessa Black Friday, o que no meu ver, ok, opinião minha, eu quero que você deixe a sua aqui embaixo, mas o que no meu ver é uma vantagem competitiva dentro do canal da B2W. Fica comigo nos próximos minutos. Antes de mais nada e antes da gente falar de vantagens, eu já quero te avisar que no finzinho tem uma surpresa, não vou te falar quanto é, onde é, né? Mas pra quem não vende ainda na B2W, ainda dá tempo e fica até o final que você vai ver uma surpresa aí, tá? E pra quem já vende, você já vai conhecer algumas das vantagens e eu quero ver se você já se atinou. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal aqui, se esse botão estiver vermelhinho, é porque você não tá inscrito no nosso canal. E se você estiver no nosso Instagram, segue a nossa página pra que você seja avisado sempre que a gente entrar ao vivo ou abrir box de perguntas, igual a gente abriu essa semana, onde eu respondi todas as dúvidas, então fica ligado aí, tá certo? Mas falando de vantagens da B2W e até mesmo da experiência que nós tivemos com a Black Friday do ano passado no sentido de B2W, tá certo? O ano passado nós tivemos uma política agressiva de frete. Então, muitas, muitas, muitas ofertas. A B2W colocou por menos de R$3 o frete pra que isso não fosse um impeditivo de compra. E isso acelerou muitos produtos. Tiquete baixo ou tiquete alto, ninguém quer pagar frete caro, certo? Então, isso foi muito bom, muito positivo. Se você se atentar, cada vez mais nós temos produtos com selo Prime, certo? Então, se você entrar hoje em qualquer um dos sites, submarino, americanos ou shoptime, que são sites do grupo B2W, você vai ver que cada vez mais os produtos têm um selinho escrito Prime. Esse selo dá ao comprador, que paga R$79 ao ano, frete grátis em todas as suas compras pro Sul e Sudeste. Então, isso dá uma força muito grande pra gente vender até pro interiorzinho do Rio Grande do Sul, interiorzinho de qualquer região, tá certo? Dentro do Sul e Sudeste. Isso é muito bom. A vantagem desse frete grátis pelo Prime é que nós não pagamos nada. E, inclusive, não incide nada sobre o frete, porque não tem frete, ok? Então, isso é uma grande, grande, grande vantagem, tá? Uma outra novidade diferente do que a gente tinha ano passado. Esse ano, o Fulfillment deles tá mais acelerado. Tão melhorando várias coisas de tecnologia. Mas eles anunciaram, semana passada, num e-mail que a Fernogut até me mostrou, que os produtos começarão a ter o selo, realmente, de que o produto está no Fulfillment. Isso vai dar uma vantagem, ali, visual, até pro comprador, né? E, além disso, passarão a realmente ter frete diferenciados. Por causa que eles fizeram uma mudança, mas outro dia a gente fala de Fulfillment completo da B2W. Só que isso foi muito bom, tá? Uma outra vantagem que o pessoal da Uni me ensinou. Uni é o canal educacional, é a parte educacional da B2W. Então, a B2W montou um time gigantesco, tá? O pessoal muito anteboa, onde eu tô direto lá, pra ser um canal de contato com os sellers, tá? E isso tem acelerado as informações. Uma informação que a Mi me passou, o dia que eu tava, eu, a Mi e o EIT, a gente tava fazendo um webinário. Não sei se você segue o canal do Eventuals da B2W, aonde eles fazem webinários, estão fazendo webinários diários, até mais do que um por dia, sobre vários temas, principalmente sobre Black Friday, tá? Onde ela me passou que a B2W tá subsidiando a taxa de R$79,00 do correio, quando passa de 70 centímetros. Então, se você não mentir, cadastrar a medidinha certinha lá, eles estão subsidiando. Isso aí também é uma baita vantagem competitiva, ok? Eles ampliaram muito a malha da Direct Log, então se você ainda não tem Direct Log, solicita, lá abre chamado, se você não tem o volume ainda, já olha quem tem rota perto, vende seu peixe pra tentar ativar, e eu espero que eles ativem cada vez mais. E uma vantagem, aí sim, uma das principais vantagens, é que todos podem participar da Black Friday. Então, independente se você tem assessor, se você não tem assessor, na parte de promoções, venda, promoções, a gente vai ter várias promoções voltadas pra Black Friday. Então, você vai conseguir trabalhar da melhor forma possível o seu produto e a sua oferta. Pra isso, você tem que ter feito o planejamento, como a gente falou num webinário com eles, como a gente tem falado com a galera do Alta Performance, e nós fizemos uma live só sobre isso, certo? E como a gente tem falado desde o primeiro vídeo da série da Black Friday, que esse ano a gente começou dois meses antes da Black, pra você ter esse tempo de preparação. Uma outra vantagem, olhando pro canal da B2W, é o fato dele possuir AME Digital, que é o programa de cashback, que foi lançado no passado, aonde o comprador compra e ele recebe parte do dinheiro de volta. Uma vantagem pra nós, é que estão tendo muitas promoções por conta deles, 4, 5% que eles pagam, e não afeta em nada. Então, isso vira uma baita vantagem competitiva pra ser utilizado, e nós temos que tirar proveito disso. Então, fica um frete grátis, se tiver no Prime, e ainda entra com uma competitividade de ter um dinheiro de volta. Eu ainda acredito que a gente vai ter mais novidades, até realmente a Black sair. E lembrando, que como nós temos 3 canais, uma das vantagens é que nós temos 3 públicos. O público do Shoptime, o público da Americanas, o público do Submarino. Beleza? Agora, a novidade pra quem não vende ainda, tá? Quem não vende ainda, o Guido Bling, tá certo? Ele me ligou e falou, Alê, estou com uma condição diferenciada, tá? Quem já segue o Bling, quem já segue aí outros canais, a B2W abriu uma condição pra alguns parceiros, pra que as pessoas entrem pra vender na B2W, com 10% de comissionamento, até o final de dezembro. Ou seja, é justamente pra você entrar, ativar, acelerar pra Black e poder curtir o dezembrão ainda com o comissionamento reduzido. Isso representa 6% de redução, tá? O que que eu recomendo? Se você não vende ainda, é, aqui embaixo tem o link que vai levar você pro cadastro, tá certo? Pra você usufruir dessa condição, junto com o Bling. E também tem o nosso cupom de desconto do Bling de 4 meses grátis, mais 10% de desconto no restante, tá certo? do ano. Então isso é muito interessante, são 20% de desconto, desculpa, no restante do ano por 8 meses. Então, aproveita, vai fazer sua Black Friday também na B2W, lembrando que pense em cada canal, vantagens, desvantagens, e em cada oferta que você vai mandar pra cada canal. Fechou? Vamos que vamos, sexta-feira tem mais um outro canal analisado. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí